Certamente você tem o WhatsApp e já recebeu diversas notícias absurdas. São mentiras. Eles espalham fake news, notícias falsas, atacam a nossa moral e até as nossas famílias. Eles jogam sujo. Dá pra confiar em quem usa religião e até crianças só pra nos atingir? O livro que Bolsonaro mostrou no Jornal Nacional nunca foi distribuído pelo governo em nenhuma escola. A justiça já condenou e tirou do ar dezenas de páginas da internet que espalham mentiras. Fique atento, se você receber uma destas, denuncie ao TSE ou mande pra gente. Em geral chegam por grupos de WhatsApp, grupo de família. Ou seja, tá baseando toda a sua campanha em cima de mentira. Eles espalham mentiras pra esconder a verdade. E a verdade é que nosso adversário sempre votou contra o povo brasileiro. Foi contra os direitos das domésticas. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregados domésticos. Foi contra o Fundo de Combate à Pobreza, contra os direitos trabalhistas. O trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Não se engane, o Bolsonaro é uma versão piorada do governo Temer. É, chega né, já basta o Temer.